Estamos aqui na chuva do Nuzinho É porque ele está revovendo Porque eu juro que é mais barato É o mais barato Olha aí o Nissanzão está sendo aí doido Aí tu falou que é o vizinho que te contratou Oi Olá Brasil Fala aí Os livros estão na mesa Pode Som e pode Som e pode Som e pode Estamos indo para São Jorge Vamos lá 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 E ali para fazer oração né Paula Vamos lá 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 Vamos lá